Você liga pra mim, quer ó, querendo atenção, que oh oh Você liga pra mim, quer ó, ah, querendo atenção Não falo de bitch, só falo de hoes Mentira, falo de tudo que eu quis Ela liga pra mim, querendo atenção Quero focar esse bitch, não vou ser mais homem brandão Só quero dinheiro, não é ficção, então faço valor Sei que te comando, um prêmio, sou jovem preto Ora, combina com a história, sossego no gato Ela quer black lip